Oi meninos de Dio Depressão, bom, meu nome é Néfera Onyx, sou youtuber, maquiador, drag queen, às vezes muita gente me compara com as pobres de patati-patatá pelo tamanho da boca, mas assim, é artista, tá valendo, tô aqui. Já me inscrevi na segunda temporada de Corrida das Blogueiras, infelizmente acabei não entrando, mas vi como um feedback positivo pra melhorar o meu canal, e eis que melhorei muito. Atualmente mudei banner, introdução, capa e o conteúdo e postura aqui no canal, tá? Atualmente o meu canal fala sobre DIY, resenha de produtos, maquiagem, até me arrisco um pouquinho na costura, às vezes sai meio torto, mas a gente tá tentando. Assim, deu o viso, eu tô colocando aqui pra sair do Vale do Flop, vocês não estão entendendo. Pra falar em Vale do Flop, já tenho meu canal há mais de 5 anos, gente, então já tá na hora da boneca ser reconhecida e ser uma blogueira de sucesso, não é mesmo? Nas minhas redes sociais eu sou bem ativa, TikTok, Instagram, Grindr, não, isso não importa, corta. Minhas redes sociais sempre tento ser muito ativa, como TikTok e Instagram, sempre tento manter o vídeo organizado, trazer algo mais caricato, uma coisa mais animada, tento postar makes mais diferenciadas, novos estilos de foto, postura, enfim, pra deixar assim as pessoas mais entretidas no conteúdo aqui da boneca. Minhas principais qualidades é que sou bonita, não sou inteligente, mas... Tá, mas por que você quer ser a nova blogueira de sucesso? Por que eu quero ser a nova blogueira de sucesso? Essa resposta é muito simples, porque elas não merecem esse prêmio. Pra destruição delas, eu quero o meu primeiro, meu amor. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado?